Teresina ainda é uma das capitais com o trânsito mais seguro do país. Mesmo assim, os acidentes são constantes e muitos com vítimas fatais. É o que revela o relatório de análise de acidentes com vítimas fatais em Teresina, realizado pelo projeto Vida no Trânsito. O projeto é realizado pela Prefeitura de Teresina, através da S-Trans, em parceria com o Ministério da Saúde. O relatório é o resultado de uma pesquisa realizada junto aos hospitais e as instituições de trânsito de Teresina. O estudo revelou, por exemplo, que no período de julho de 2014 a junho de 2015, ocorreram na capital 7.773 acidentes, sendo que 141 com vítimas fatais. O relatório revela ainda que o número maior de vítima é do sexo masculino, 83,7%. Que o veículo que mais causa morte no trânsito é a motocicleta. Que as vítimas fatais são jovens entre 26 e 35 anos. Essa estatística a gente tem ela no HUT. E é evidente que essa comissão pegou de todos os outros hospitais, foram várias análises feitas. Mas a conclusão final quer dizer que o HUT é só uma parte de tudo o que acontece. Os resultados são proporcionais. No trânsito de Teresina, entre as vítimas pedestres e ciclistas, a maioria é criança ou idoso. E à medida que aumenta a idade, aumenta o risco de morte. A pesquisa foi coordenada por uma técnica da Fundação Municipal de Saúde. Essa metodologia de análise de acidente, ela se propõe, ela tem o objetivo de estudar e compreender a dinâmica da ocorrência dos acidentes. No caso específico, o que nós vamos apresentar hoje, são os acidentes que ocorreram com vítima fatal no período de julho de 2014 a junho de 2015. O representante do Ministério da Saúde analisou o potencial do relatório. Ele tem uma importância muito grande porque ele é construído a partir da integração de diversas fontes de informação, como polícia, hospital, setor de mortalidade. E ele permite então uma análise multissetorial dessas informações e é o que foi feito aqui. O vereador Ricardo Bandeira, autor da lei que determina a disciplina de trânsito nas escolas do município, entende que as estatísticas só vão mudar a longo prazo. É um projeto de lei voltado para as escolas municipais e também escolas privadas, que trata sobre o ensino, sobre o trânsito nas escolas. Através do ensino, não conflita com a grade curricular do MEC e através do ensino transversal. Pode ser feito palestras, cartazes, informações sobre o trânsito dentro das matérias, sem conflitar com a grade curricular. Basicamente nós temos que reforçar, reforçar o tripé baseado em educação e o tripé baseado em fiscalização. Essa tesoura funciona e ela precisa ser cada vez mais exercitada. Então isso é uma parceria que é travada entre prefeitura e estado e precisamos também da participação da comunidade como toda nesse processo de educação para convivência no trânsito.